Santa Helena, a comunidade de São Roque, uma produção aqui de ovos na sua propriedade rural. Quantos o senhor tem aqui, sr. Leandro? 10.500 ovos. 10.500 ovos. Isso aqui é tecnologia pura, o sistema que ele produz aqui, e é a diversificação da agricultura. Então é um programa como esse que o Estado tem a obrigação de poder ajudar os produtores rurais. E é isso que a gente vai fazer lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, procurar fazer com que o Estado dê algum apoio a uma produção como essa, a um produtor como esse. O desenvolvimento do agronegócio aqui na nossa região mexe é muito forte. As cooperativas ajudam, o sistema público municipal ajuda, falta a participação do Estado, podendo disponibilizar algumas horas máquinas para que o produtor rural tenha a condição de fazer com mais rapidez os investimentos na sua propriedade. Tirar um pouco a carga no lombo das prefeituras e levar um pouco mais do programa no Estado. Isso aqui é um exemplo do que se pode diversificar nas propriedades rurais. Parabéns, seu Lauro. Obrigado, professor.